Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que nós estamos fazendo no dia de hoje eu estava ali fazendo alguns anúncios para vender na Shopee e minha esposa chegou com algumas bacias cheias de plantas, a qual ela foi colher lá embaixo e eu decidi gravar um vídeo mostrando para vocês a qualidade das plantas e como é que nós fazemos esse processo aqui um vídeo muito simples, mas eu fiquei tão feliz em ver a qualidade das plantas e pensei eu vou dividir com aqueles que me acompanham e eu quero incentivar vocês a plantar também na sua casa plantar nos seus vasos para que você tenha as plantas do seu lado porque as plantas elas podem fazer verdadeiros milagres então vamos lá para ver as plantas agora e depois eu venho aqui para falar com vocês mais um pouquinho esse é o trabalho da manhã de hoje olha só para você ver, minha esposa colheu gervão, olha aqui esse aqui é o gervão roxo olha a florzinha dele, olha que planta linda, olha a qualidade dessa planta esse daqui é o gervão roxo, o gervão roxo nós utilizamos muito para os tratamentos das inflamações intestinais é uma planta digestiva e excelente para as inflamações intestinais essa outra planta aqui é o alumã, é o figatil, o boldo baiano, o nome científico dele é vernonia condensata uma planta excelente também para o aparelho digestivo, mas nós utilizamos mais para tratar o fígado problemas no fígado, inflamações, esteatose, colesterol, então é uma planta muito boa para o tratamento do fígado então esse daqui, alumã, olha só a qualidade, está vendo, vai ser beneficiado ainda esse daqui é o gervão, olha para você ver aqui nós temos melissa, olha aqui para você ver essa aqui é a melissa, alguns chamam de erva cidreira, uns chamam de ponta livre por causa do cheiro dela, ela tem um cheiro muito semelhante ao capim cidreira, ao capim limão muito semelhante também à melissa oficinales, a erva cidreira verdadeira então ela tem esse nome, vários nomes, erva cidreira, também chamada de ponta livre e nós chamamos de melissa, a melissa é uma planta analgésica, é uma planta anti-inflamatória é uma planta excelente para gripes e resfriados, ela é mucolítica, então ajuda a dormir melhor ela é ansiolítica, calmante, e tem um chá muito gostoso e muito saboroso então essa daqui é a melissa, está vendo só, aqui do lado aqui nós temos a erva botão olha para você ver, erva botão, outra planta para o figo, então nós já temos aqui duas plantas para o figo nós temos o alumão figativo e temos a erva botão aqui um pouquinho de picão preto, olha, está vendo, esse aqui é o picão preto e aqui, erva São João, veja que fantástico, erva São João, com picão preto, dois analgésicos muito bons para a dor de cabeça aqui nós vamos ter também plantas para o figo, o picão é muito bom para o figo, com a erva botão e o alumã veja que só com essas plantas aqui nós conseguimos fazer alguns tratamentos incríveis e todas essas plantas aqui, que a minha esposa colheu, ela vai lavar, ela vai selecionar, ela vai picar então é um trabalho que exige muito tempo, muito amor, muito carinho e dedicação pessoal, viu só, o trabalho que é realizado aqui, tudo feito com muito amor e carinho e é muito trabalhoso, é um trabalho que demora e às vezes nós temos alguns comentários na Shopee, algumas perguntas, questões e as pessoas acham que nosso produto é caro, mas eles não conseguem entender que nosso produto é feito diferente nós temos amor pela planta, nós cuidamos da planta como ser vivo, como ser que Deus criou para o nosso benefício então nós tratamos a planta com muito carinho, amor e respeito trabalhamos na agricultura sintrópica, sem veneno e sem adubo químico, então dá mais trabalho é muito mais fácil ir lá passar veneno, mas nós cuidamos tudo sem veneno e sem adubo para que as plantas tenham toda a qualidade, todo o potencial para que quando elas forem colhidas, elas possam fazer um benefício na vida daquele que estiver adquirindo daquele que estiver usando a planta, então nós cuidamos, nós pensamos tanto naquele que vai estar comprando, nós fazemos com amor e pensamos também na planta, que está dedicando é um sacrifício dela, ela está sendo podada para trazer saúde para alguém, então nós respeitamos a planta temos amor pela planta e temos amor por aquele que está comprando também o nosso cliente é diferente de eu ir lá com o facão com a ferramenta, cortar com tudo passar um triturador com lagarta, com sujeira com folha suja, com tudo com galho, com madeira colocar num terreirão, secar empacotar e vender, é diferente nosso trabalho demora muito mais e por isso encarece um pouco mais nosso produto mas quem compra, vai comprar um produto de qualidade porque foi feito com muito amor e carinho eu já comprei plantas que tem largata já comprei plantas que eu tive que jogar fora já comprei plantas com pedra, com terra, com cocô de vaca então pessoal, é um produto muito diferente nós estamos pensando na saúde do nosso cliente e pensando na plantinha que está dedicando parte do seu corpo muitas vezes sofrendo ali com o corte para trazer saúde para alguém nós respeitamos porque todos nós fomos criados por Deus a planta também foi criada por Deus e para o nosso benefício então é isso se você tem a vontade de plantar plantas medicinais na sua casa você pode comprar sementes com a gente temos sementes, temos mudas se você tem vontade de adquirir uma planta de qualidade como essas que nós estamos mostrando para vocês secando você também pode ter você pode ir nos comentários vai ter um link na descrição do vídeo aonde você pode conhecer a nossa loja e também você pode conversar com a Larissa no Whatsapp que vai aparecer na tela do seu vídeo outra coisa você pode também fazer um curso e aprender a usar as plantas medicinais usar as plantas com mais consciência nós estamos promovendo é um curso bem barato é um curso bem conto que nós estamos promovendo mas vai te dar uma base de conhecimento para você fazer os seus tratamentos naturais o link do curso vai estar na descrição do vídeo também ou nos comentários tá bom pessoal? eu quero pedir para vocês orar a Deus por mim orar a Deus por esse projeto para que nós possamos continuar marchando firmes em frente ensinando e ajudando as pessoas ajudando o planeta a ser um lugar melhor se você quiser você pode ser membro no Youtube isso vai nos ajudar bastante você pode ser assinante no Facebook ou você pode fazer uma doação a chave Pix vai estar nos comentários tá bom? eu agradeço a você peço a você compartilhe o nosso conteúdo se você quer aprender a fazer tintura aprender a fazer chá vai ter um link na descrição dos vídeos com playlists gratuitas ensinando a fazer tintura ensinando a fazer chá ensinando a conhecer as plantas porque eu quero contribuir o que eu aprender eu quero dividir com vocês tá? conto com as vossas orações também vou orar por vocês todos os dias use plantas medicinais elas irão te surpreender minhas po minhas minhas